Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TV desta quarta-feira, 2 de outubro. Faltando quatro dias para as eleições municipais, TRE esclarece dúvidas dos eleitores que se preparam para o pleito de domingo. Urnas eletrônicas vão ter recurso de acessibilidade para auxiliar o voto de deficientes visuais. A expectativa para o início da construção de um novo terminal portuário no litoral norte do estado. E o evento promovido pela PUC para aproximar estudantes universitários de empresas. A urna eletrônica vai ser equipada com um novo recurso de acessibilidade para auxiliar na hora do voto. Atendendo a uma sugestão da Organização Nacional de Cegos do Brasil, o TSE decidiu mudar toda a tecnologia por trás do sintetizador de voz, que dá instruções para eleitores com deficiência visual. Em todas as versões, as urnas eletrônicas contaram com recursos de acessibilidade, que com o tempo foram aprimorados. A partir das eleições deste ano, uma nova voz, batizada de Letícia, vai auxiliar as pessoas com deficiência visual no processo de votação. Todos os modelos de urna utilizados no primeiro e no segundo turno estarão equipados com a inovação. Aperte e confirma para iniciar o seu voto. Apesar de ser sutil essa mudança, ela foi uma mudança muito relevante para as pessoas justamente que não podem enxergar. Porque agora a voz é uma voz humana e ela fala com mais clareza. Ela deixa mais claro, mais pausado, no que o eleitor está votando. Antes, como era uma voz um pouco mais mecanizada, um pouco mais robotizada, muitas vezes as pessoas não entendiam bem. E aí já não tinha mais como saber se tinha votado certo, se tinha votado naquele seu candidato que queria mesmo. Então a melhoria foi nesse sentido. Você está votando para prefeito. Você está votando branco. Confira o seu voto. Esse áudio que nós mostramos agora foi reproduzido numa caixa de som, apenas para que a gente possa explicar o que os eleitores vão ter no fone de ouvido no dia da eleição. Até este momento, 9.745 eleitores gaúchos informaram à Justiça Eleitoral algum tipo de deficiência visual e vão contar com fone de ouvido no dia da eleição. Todas as informações que estão em tela estão sendo lidas para esse eleitor. O que é importante o eleitor saber? No momento que ele começa a digitar o voto, ele informa que você está votando por cargo de vereador. No momento que o eleitor começa a digitar o voto dele, ele tem um feedback sonoro da tecla que está sendo pressionada. No momento que ele para de digitar, aproximadamente um segundo depois, a urinal faz uma pausa, quando ele identifica que ele parou de digitar, logo em seguida ela informa os dados que estão em tela. Então ela diz o número do candidato para o qual ele está votando, fala o nome do candidato, se for um candidato efetivamente, ou diz que ele está votando em branco ou que o número está errado e ele vai votar em nulo se ele pressionar confirma. Todas as orientações serão lidas para o eleitor, garantindo a preservação do anonimato da votação e a autonomia das pessoas com deficiência. Também é possível solicitar na hora do voto a necessidade do recurso de voz. Em 2020, pouco mais de um milhão de eleitores com deficiência estavam aptos a votar nas eleições municipais. Para este ano, a projeção é de um milhão e quatrocentos mil. Informar antecipadamente aos cartórios eleitorais sobre a acessibilidade torna mais ágil o processo. Nós estamos sempre na busca de facilitar, de criar mais acessibilidade para essas pessoas, mas nós precisamos saber o que as pessoas precisam. Para que no dia da eleição, no dia da votação, ela possa chegar lá e se é uma pessoa com dificuldade de locomoção, que ela possa ter a urna no local onde ela possa chegar. Para que a pessoa que não enxerga, que não consegue ver, que ela possa chegar na urna e ter o fone esperando por ela. E faltam apenas quatro dias para o primeiro turno das eleições municipais 2024. No Rio Grande do Sul, são mais de 8 milhões e 600 mil pessoas aptas a votar para escolher entre candidatos a vereador, prefeito e vice. E a gente vai ajudar a tirar dúvidas de quem se prepara para ir às urnas conversando com a diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral, Ana Gabriela Veiga. Seja muito bem-vinda ao Redação TVE, Ana Gabriela, obrigada pela sua participação. Gostaria de começar lhe perguntando quais documentos o eleitor precisa levar no dia da votação. Sempre bom lembrar, né? Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, para o dia da votação é importante ter em mãos um documento oficial com foto. É possível utilizar o e-título para quem baixou o aplicativo, tendo feito a biometria em que aparece tanto a biometria dos dedos quanto a foto, mas a gente sempre recomenda que tenha em mãos um documento oficial com foto, que é a carteira de identidade, a carteira nacional de habilitação. Perfeito. Esse tipo de documento. E alguns locais de votação mudaram até em função das enchentes, né? Algumas escolas ainda não estão conseguindo receber as pessoas. Como é que faz para conferir se o local de votação permanece o mesmo? Bom, essa informação pode ser obtida em nossos canais de atendimento, como o telefone 148 ou no WhatsApp, no número 2312-2015, ou então acessando a nossa página na internet, o JE Digital, que eu só destaco que no dia não vai estar funcionando, né? Que nós tiramos a página do ar em função do excesso de acessos e para facilitar a nossa internet, nosso sistema de transmissão. E no aplicativo E-Título também, que nós fortemente recomendamos seja baixado até sábado, que tem esse tipo de informação. É bom ver com antecedência, até para a pessoa poder se preparar no dia. Perfeito. E o que fica proibido, o que pode que é proibido no dia da eleição, que é considerado, por exemplo, boca de urna? Bem, isso pode ser resumido como a proibição de fazer qualquer tipo de propaganda que não seja simplesmente a silenciosa. A pessoa pode apenas utilizar uma camiseta, um bóton, uma bandeira fechada para ir botar, mas não pode, por exemplo, distribuir santinhos, ou abordar as pessoas, ou usar qualquer sistema sonoro. Essa abordagem feita no dia que é considerada boca de urna e é crime. E bebida pode? A lei seca vale para o Rio Grande do Sul? Não tem uma proibição oficial. Pode acontecer de algum município baixar alguma lei relativa à eleição, mas não existe essa proibição, em termos gerais. Agora, sobre o que a gente pode levar para a cabine de votação? Celular, colinha, o que é permitido? Somente a colinha. O celular tem que ficar numa mesa, que os mesários vão dispor para esse tipo de máquina, porque não é possível registrar o voto, que também é crime em função do sigilo. Não pode ser filmado, não pode ser fotografado. Então, por esse motivo, tem que deixar fora da cabine. A gente leva somente a colinha. Para prevenir, né? Qual vai ser a ordem de votação? E é possível fazer um treino online com um simulador do TSE? Sim, nós temos no nosso site esse simulador, que pode facilitar na hora. E a ordem de votação é primeiro vereador, que tem cinco dígitos. E se a pessoa quiser votar apenas para o partido, digita só os dois primeiros. E em segundo lugar vem o prefeito. E em dois lajeados, no município, vai haver uma consulta pública. E nesse caso também vai ter mais dois dígitos. Agora, para quem não puder votar no domingo, vale lembrar que o horário de votação é das oito da manhã até as cinco horas da tarde, horário de Brasília. Quem não puder votar, como faz para justificar? É possível fazer online? É possível, sim. É tudo muito facilitado. E nós podemos dividir em duas situações. Quem estiver fora do seu município no dia, pode acessar o e-título, que deve ter sido baixado até a véspera. Ou então buscar uma das sessões eleitorais ou alguma que tenha sido construída para isso, ou uma sessão de justificativa. Nesse caso, se fizer no dia, não precisa de nenhuma comprovação extra. Agora, se não for feito no dia, depois pode acessar o mesmo e-título, só que aí vai ter que incluir algum documento. O sistema justifica que fica disponível na nossa página ou procurar um cartório eleitoral. E aí tem 60 dias para isso, ou 30 dias se estiver em viagem ao exterior. Aí, depois que voltar, tem esse prazo também para fazer essa justificativa. E como é que vai funcionar a apuração dos votos? O eleitor pode acompanhar em tempo real? O resultado deve sair rapidamente? Sim, até essa é uma vantagem da utilização do nosso sistema eletrônico de votação, que o resultado sai bem rápido. O eleitor pode acompanhar, qualquer pessoa pode acompanhar, por intermédio do aplicativo, resultados que pode baixar no Android ou no iOS, ou também no site. Então, é fácil de acompanhar. E assim que se conclui a votação, o mesário faz os procedimentos de finalização da urna, impressão dos boletins de urna, retira o pendrive com o resultado, leva até o ponto que foi combinado para a transmissão e totaliza no TSE. E tudo isso pode ser acompanhado virtualmente, por intermédio desses meios que eu falei. Legal. Vai ser um dia de muita fiscalização também para o TSE, TRE. Lembrando que o eleitor pode fazer denúncias. Pelo mesmo canal, vamos colocar na tela de novo o WhatsApp do TRE aqui do Rio Grande do Sul, telefone 148 também para quem quiser ligar e conversar com a Justiça Eleitoral. Mas agradecemos muito a Ana Gabriela Veiga, que é diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Obrigada por nos ajudar a esclarecer as principais dúvidas do eleitorado. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço. E chegou a hora de saber do tempo. Amanhã, a instabilidade deixa o estado e o sol volta a predominar. Mas as temperaturas ficam mais amenas, com máximas abaixo dos 20 graus na maioria das cidades. Veja a previsão no mapa. A chegada de uma massa de ar frio e seco garante tempo firme em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Na região metropolitana da capital, dia parcialmente nublado. Já nas fronteiras com Uruguai e Argentina, céu aberto. E no restante das áreas, predomínio de sol com poucas nuvens. As temperaturas caem na comparação com os últimos dias, se mantendo um pouco mais altas na faixa oeste. Em Porto Alegre, mínima de 12 e máxima chegando a 19 graus. Os termômetros sobem dos 13 para os 18 em Osório. e variação entre 9 e 17 graus em Tupã-Siretã. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta, a gente fala sobre a expectativa para a construção de um novo porto no litoral norte do estado. Veja também o evento promovido pela PUC para aproximar estudantes universitários de empresas em busca de mão de obra. Em Porto Alegre, a noite começa com o céu limpo. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura em declínio na casa dos 18 graus. Redação TV é de volta com o movimento da academia e do mercado em aproximação para beneficiar os futuros profissionais. O projeto Talentos em Ação, da PUC, dá a estudantes universitários a chance de mostrarem todo o seu potencial para empresas de diferentes setores. Eles estão na universidade, a maioria no final do curso ou recém-formados, ou seja, na porta do mercado de trabalho. Eu sou formando esse ano de Direito, então eu estou buscando qualquer área com advogado. Eu já venho de outra graduação, porque eu sou contadora, e cursei todo o Direito. E eu acho muito importante ter várias empresas diferentes para poder ver as áreas se integrando. É que o Talentos em Ação, evento da PUC do Rio Grande do Sul, na semana acadêmica, promove a aproximação entre os jovens de diferentes universidades e as empresas. Neste ano, são 14 negócios parceiros interessados em contratar novos profissionais. Essa indústria de celulose de Guaíba aposta em sustentabilidade, inovação e no talento das pessoas. Nós temos esse conceito de trazer pessoas que estão se formando, vindo a ingressão no mercado e trazendo para dentro da nossa empresa. Porque a gente consegue colocar valores que a empresa trata desde o início, consegue colocar conceitos e fazer com que essa pessoa se desenvolva. Isso é um grande ganho que nós temos com o nosso processo produtivo, da nossa cadeia de negócio, e que nós vimos ao longo dos anos que é extremamente importante e essencial para o crescimento do nosso valor. E tem conversas bem práticas. Nesse toque, representantes de gestão de pessoas de grandes empresas explicam como a inteligência artificial há mais de uma década é usada principalmente na triagem para a contratação. Por isso, dicas para pedir ou ser encontrado para uma vaga. Ter um currículo bem atualizado, com as tags dos aspectos comportamentais, com experiência, com formação, com endereço, enfim, quanto mais completo ele for, melhor vai ser para o candidato. E além do currículo, se ele tiver também um contato profissional, uma rede social profissional, por exemplo, o LinkedIn atualizado, também sai na frente durante o processo. E vocês procuram quem nem procura por vocês, por exemplo, pela inteligência artificial? Buscamos também. Daí a gente tem outras ferramentas e outros canais que a gente consegue buscar contatos desses candidatos que estão na primeira experiência profissional para que a gente chame ele para a nossa página de carreira e aí a gente conheça ele. Nessa outra sala, um jogo para descontrair e ajudar as empresas a analisar o comportamento dos alunos em grupo. É que antes, cada um foi instigado a falar das próprias competências. Eles tiveram um minuto para atrair a atenção e, quem sabe, ganhar um emprego. O Daniel ainda não teve a carteira assinada, mas mostrou desenvoltura falando das habilidades e experiência de liderança na escola. Eu tenho 19 anos e tenho pessoas aqui de quase 40 anos, então é uma diferença muito grande. A gente olha, comparar currículo é muito difícil, então a gente tem que mostrar as forças da nossa juventude, do que a gente aprendeu e do que a gente ainda pode mostrar. É uma nova geração chegando ao mercado que quer descobrir esses talentos. Diferente de quando a gente falava de carreira tradicional, as pessoas ficavam 20, 30 anos em uma mesma empresa, tendo aquela evolução de cargos. Hoje os ciclos são mais curtos e a organização precisa ter muito essa clareza. Como eu posso fazer para que, nesse ciclo desse talento, ele possa aproveitar ao máximo e que ele também possa gerar valor para a organização? Mas entendo que é um desafio, né? É uma ótima oportunidade para atender o nosso propósito, que é ser o elo entre a universidade e o mundo do trabalho. Agora uma boa notícia para o Estado na área de infraestrutura. Deve ser assinado ainda em outubro o contrato para a execução do Porto Meridional de Arroio do Sal, no litoral norte, com investimento estimado em R$ 1,3 bilhão. A obra deve gerar mais de 2 mil empregos diretos e 5 mil indiretos. Para entender a importância desse terminal de uso privado, nós vamos conversar com o presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, Celestino Oscar Loro. Muito bem-vindo ao Redação TVS, Celestino. Por que que essa obra tem uma importância estratégica para a logística do Rio Grande do Sul? Boa noite. Boa noite. Seus ouvintes e telespectadores. Realmente, é uma obra muito estratégica para o Estado do Rio Grande do Sul inteiro, e a gente começa já num ponto muito central desse investimento, que é justamente a ideia de que o porto do litoral norte, ele não é um porto que venha a concorrer com o nosso superporto aqui em Rio Grande, e muito pelo contrário, ele vem a complementar as operações lá do Rio Grande, ele vem a dar independência estratégica para o Estado, nós tivemos um exemplo agora, recentemente, em todo esse evento, toda essa tragédia climática, em que nós tivemos longos dias de isolamento completo com o nosso comércio exterior. À medida que a gente vai tendo alternativas, todo esse ecossistema vai crescendo e vai se desenvolvendo. De que forma... Ah, perdão. Eu ia perguntar sobre de que maneira reduz os custos de produção no Rio Grande do Sul. Muito fortemente. Observe que a região produtiva da Serra, não só de Caxias do Sul, ela vai estar a 150 quilômetros do porto do litoral norte, e a grande maioria das mercadorias que vão circular por aí são mercadorias que hoje vêm de Santa Catarina ou precisam embarcar por Santa Catarina por roteiros de navios, por terminais preparados para embarcar esse tipo de produtos e desembarcar esse tipo de produtos. Então, a gente vai ter uma redução da perna rodoviária muito expressiva. E para o estado do Rio Grande do Sul, o porto vai gerar em torno dele, na Serra, em toda a economia do estado, um ecossistema muito grande que vai naturalmente se valer dessa infraestrutura para instalar aqui centros de distribuição, trades que vão embarcar produtos daqui para o exterior. Ou seja, toda essa circulação de mercadorias, ela vai ter um custo logístico muito menor, muito mais rapidez de conexão com as nossas empresas, gerando, repito, em toda a cadeia produtiva, uma sinergia muito forte para todo o estado. Arrecadação, emprego, renda, oportunidades de negócios. Ou seja, a tendência é que os produtos gaúchos se tornem um pouquinho mais competitivos porque os custos com transporte vão cair. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Observe que hoje, alguns produtos que embarcam para o exterior ou que chegam aos nossos portos para serem manufaturados, o custo logístico interno Santa Catarina, nos portos de Santa Catarina até a Serra, acaba sendo maior até do que do destino original até o porto. Isso é o nosso custo Brasil, a nossa infraestrutura deficitária, mas também a distância com que nós estamos dos portos lá de Santa Catarina, dificultando toda essa conexão, gerando tempos muito maiores para que os produtos possam ser embarcados e possam chegar aos seus destinos. É central essa ideia de alta competitividade para toda a economia do Rio Grande do Sul. Por isso, a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul também sempre apoiou essa ideia. A Serra é uma das regiões que vai ser muito beneficiada. Quais são os próximos passos, quando devem começar as obras e expectativa de término? Então, a gente está aguardando a confirmação da semana do dia 20 para a assinatura desses contratos. Numa conversa preliminar, Essa assinatura vai se dar aqui na Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul nesta semana do dia 20 e é importante que se registre que não há nenhum investimento público nesse porto. Os recursos vão ser 100% privados. O que vai se fazer aqui nesta data é justamente o Estado brasileiro vai autorizar a iniciativa privada a empreender, a gerar emprego, renda e oportunidades. mas com seus próprios recursos, com seu próprio risco. Então, a partir dessa concessão, dessa autorização de obras vão ser concluídos os estudos ambientais estão ao fim do seu ciclo deve se concluir no início do próximo ano e a partir daí a gente entra numa fase de captação de recursos e de obra física propriamente dita. Nós estamos aqui torcendo muito fortemente e empenhados todos para que esse porto se viabilize o mais rápido possível. Ele, quanto antes estiver operacional, tanto assim mais, ele vai ser ferramenta para o nosso dia a dia de trabalho. Ok. Celestino Oscar Loro, presidente da SIC de Caxias do Sul, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Redação TV falando sobre o porto meridional lá de Arroio do Sal. Sucesso aí com esses projetos. A gente fica na torcida. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. E o sucesso é do nosso Estado, que vai ser mais competitivo e mais produtivo. Obrigado. Obrigada. E a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre realiza amanhã, às 13h30 da tarde, mais uma edição dos Concertos Didáticos. A apresentação acontece lá no Complexo Cultural Casa da OSPA com a participação da Orquestra da Escola de Música. A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados com antecedência. E é com a OSPA Jovem que nós encerramos hoje. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. E nós voltamos amanhã, às 6h30. Muito obrigada pela companhia. Boa noite. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.